Vem pela palavra, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe E é recompensador daqueles que o buscam Então se sem fé é impossível agradar a Deus E a fé é alimentada pela palavra Significa que se você não se alimentar da palavra, você não terá fé E se você não tiver fé, não vai agradar a Deus Quanto menos da palavra, menos fé Quanto menos fé, menos você toca o Senhor Quanto mais da palavra, mais fé você tem Quanto mais fé, mais você toca a Deus E esse é o ponto e o princípio da vida cristã Não existe relacionamento com Deus sem a palavra de Deus